Os bancos antes estavam assim, vazios. Agora, a imagem é bem diferente. Quase todos estão repletos de mercadorias. Com a volta legal da Feira da Sulanca em Caruaru, volta também a esperança de uma recuperação econômica para milhares de famílias. Nos últimos quase cinco meses, muita gente sentiu na pele o impacto do fechamento da feira como uma forma de evitar a proliferação do novo coronavírus. Mas hoje, com máscaras e utilizando álcool em gel, muitos clientes resolveram vir até a Sulanca. E olha, a movimentação estava fluindo bem em um dos portões de acesso localizado na rua Rua Limeira Rosal. Seu José veio do Recife. Ele revende os produtos da Sulanca há 20 anos. Infelizmente, soube que alguns fornecedores acabaram falindo. Muita gente quebrou. A gente esperava que tivesse mais notado a feira. Mas tem para mim que Deus é bom e quem não botou, vai botar de novo. E não foi difícil de encontrar bancos que estavam assim, fechados. Já outros sulanqueiros optaram por continuar com as vendas online. Mas para a maioria que abriu hoje, esse período sem vendas diretas foi difícil. E o que sustentou muita gente foram as poucas economias que tiveram de ser utilizadas. Foi difícil, muito difícil. E quem não aprendeu com essa, com isso que nós passamos, eu acho que é porque não tem sentimento. Viu? Porque muita coisa que nós passamos, que nós passamos, foi uma lição de vida também. E como foi que a senhora fez para se manter durante esse tempo com a feira fechada? Com as economiazinhas que eu tinha pouquinha. Viu? Porque dependendo de governo eu não recebi um centavo. Durante as últimas semanas, com a feira fechada, Seu João diz que o jeito foi vender de maneira irregular no entorno do Parque 18 de Maio. A gente começou a vender sem a prefeitura deixar, mas a gente ia para uma rua e para outra, estava no carro e se saindo, né? E hoje, ele diz que está feliz em poder reabrir o banco, principalmente com as medidas de segurança e sanitização realizadas. Todo mundo que entra tem que medir a temperatura, usar o gel na mão. É muito bom, muito bom mesmo. É ótimo que ele tem... De todos os dias, a pessoa está se precavendo para não pegar na mão de ele, pega muito de ele, tem que estar sempre com o gel, para não, né? Aí, pronto, aí fica... É só pedir que o Papai do Senhor abençoe todo mundo, que todos nós, para a gente continuar o banco. Mesmo assim, aglomerações aconteceram e algumas pessoas utilizavam a máscara de maneira incorreta no queixo. A partir de agora, cabe a cada um de nós fazer com que o vírus não se prolifere. E, aos poucos, vamos voltando ao nosso normal. Faz 35 anos que eu estou no comércio. Eu digo a você que o que a gente viveu, o nosso país, ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu digo a você, sem medo de errar, nunca mais esse país vai ser o mesmo. Eu digo a você, sem medo de errar, nunca mais vai ser o mesmo.